Salve pessoal, o JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia mega hiper importante pra vocês, tá? Então fiquem aí pessoal até o finalzinho do vídeo pra saber todos os detalhes sobre essa notícia que como eu disse é muito, muito importante mesmo. Belezinha pessoal? Chegue aí deixando aquele super like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo nossos vídeos, recebendo aí as nossas notícias e assim sempre se manter bem informado. Belezinha pessoal? Dito isso, quero lembrar vocês que o aplicativo Kawai está pagando 300 reais pra quem baixar o aplicativo e usar o aplicativo por 7 dias, beleza? Então baixe agora mesmo, link na descrição fixado no top dos comentários, é uma promoção de Páscoa, então corre que é por tempo limitado. Só de baixar você já ganha 150, usando por 7 dias você ganha mais 150, beleza? Então é isso, vamos direto pro que interessa porque é isso mesmo, tá bom pessoal? O Flamengo fechou com o Fernandinho, volantão, zagueiro aí, joga de zagueiro também, Fernandinho da equipe do Manchester City. Isso mesmo pessoal, são essas as informações que estão saindo aí na mídia, tá? O contrato de Fernandinho com o Manchester City está pra terminar, tá bom? Vai até o meio deste ano, a partir do dia 1º de julho de 2022, deste ano, ele fica livre no mercado e com isso pode assinar gratuitamente com qualquer outro clube, tá bom? E as informações que saíram é de que o Flamengo já se antecipou, já correu atrás e fechou o acordo pra ter o Fernandinho no meio do ano. Como vocês sabem, o Flamengo está querendo reformular aí o seu elenco, vários medalhões vão sair, né? O Everton Ribeiro está muito próximo de sair pro São Paulo, Diego Alves vai sair, outros jogadores também irão sair aí do Flamengo pra ter essa reformulação, tá bom? E novos jogadores irão chegar e um desses jogadores é o Fernandinho que chega no meio do ano, tá bom? Lembrando que tinha outros clubes na parada também, o Atlético Mineiro estava interessado, até mesmo o Botafogo também estava na parada, estava interessado aí, mas o Flamengo, segundo as informações, saíram, largou na frente, entrou em contato mais rapidamente, segundo as informações, fechou já um acordo verbal, tá bom? Com o Fernandinho, um acordo aí de cavaleiros com o Fernandinho. Lembrando que não tem nada assinado, foi o fechamento de um acordo verbal, ou seja, palavra ali, um acordo entre cavaleiros, como costuma falar no futebol, tá bom? Então é isso, a partir do dia 1º de julho então ele vem pro Brasil pra poder assinar o seu contrato com a equipe Domingão e se tornar jogador da equipe carioca, beleza? Então essa é a notícia pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, beleza? Pra todo dia receber as nossas notícias. E não se esqueçam, baixe o aplicativo Kawaii pra vocês estarem ganhando aí 300 reais. Beleza pessoal? Um forte abraço e até a próxima notícia!